E aí família Palmeiras, PalmeirasCast começando, Rude Lanute, Rudeira, emblemático hoje, e cara, prometo que eu vou tentar não chorar, porque pra gente que tá aqui há tanto tempo, acompanha a história, a trajetória, é um momento assim que balança, né, mexe com a gente e tal. E conforme prometido, não vou enrolar muito não, Hendrik está de volta pra nossa despedida, conforme prometido, não é aquele podcast que a gente fez, que eu te pedi, né, pra você voltar aqui pra gente bater um papinho e tal, pra gente se despedir de você e você está de volta aqui. É um podcast mais curto hoje, mas em homenagem a você, a tudo que você fez aqui, pra tua saída, né, mano? E muita coisa aconteceu de lá pra cá, você lembra? Aconteceu. Quando você veio pra cá, acho que nosso último papo, uma frase que eu me recordo bem foi assim, o Bellingham vai me ver. Porque você ia enfrentar a Inglaterra, você ia ter oportunidade de jogar com o Vinícius Júnior lá de novo e tal, e você até brincou, falou assim, o Bellingham vai me ver. E ele te viu. Viu. E aí, como é que foi ir até o Wembley, marcar um gol pela seleção brasileira? Foi muito bom, né, muito emocionante marcar o primeiro gol. Ainda mais no Wembley, trouxe a seleção muito forte aqui na Inglaterra. E foi muito feliz, foi uma coisa muito gostosa de fazer naquele jogo. E ainda mais a vitória do Brasil, que foi a mais importante. Rolou um papo depois entre vocês lá? Não, a gente só se encontrou depois do jogo, né. Eu achei, deu um abraço ali, nada mais disso. E falou, não vejo a hora de você chegar. Não, não falou nada, só deu um abraço mesmo, mas agora já tá chegando perto. Não, e sabe o que é mais louco? Tipo, se você ler no livro do Antigelote, o Henrique vai sair daqui de uma família, que é o Palmeiras, que o Abel construiu, e tu vai chegar lá numa outra família, né. O estilo do Antigelote é um cara que bem agrega. A galera tem imagem dele de ser um cara nervoso, mas todo mundo que jogou com ele. Sim. E no livro dele tem, mano, vários jogadores que passaram por ele, falam muito bem dele. Sim. Então você vai ter um cara que vai agregar muito, como aqui a gente agregou, né, o Abel no caso, e os técnicos da base e tal, é o cara que vai agregar muito na tua carreira. Você tem a certeza, eu sei que você sabe disso, mas é que a galera de fora ainda, que tem a imagem do Antigelote mais bravo, eu acho que pelo contrário, mano. Tu vai crescer ainda mais do que você já era, mano. É, eu vejo muito, bastante ele, né, nos jogos assim. E você vê, não, o quanto que ele é calmo dentro de campo, assim, o tanto que ele confia no time dele. Nunca vi ele jogar, né, mas sei que ele foi jogador já e ser treinado por ele, né, que é uma coisa que vai acontecer, vai ser maravilhoso e espero que possam ser coisas maravilhosas que vão acontecer. Ele era volante, né? Sim, meio campista. E como que foram esses últimos meses pra você? Depois que volta da seleção, tinha o campeonato paulista ali. Você falou pra gente, né, pô, não sou bobo de não pensar que daqui a pouco eu tô indo embora, né, mas eu quero deixar uma última lembrança que tem esse campeonato paulista, que pode ser, quem sabe, o meu último título. Como é que foram esses últimos meses pra você? Ah, foi bom agora, só nessa semana agora que foi onde a ficha mesmo caiu, mas de resto tava tudo tranquilo, né, tava brincando, tava rezendo com meus companheiros. E agora que chegou o tempo, né, chegou a hora de eu realmente ir embora, foi onde a ficha caiu e eu comecei a saber o que eu iria fazer nesse momento agora que eu ia me despedir dos meus companheiros, de todos os funcionários. E é isso, eu fiquei bem tranquilo os meses passados, mas essa semana foi a semana mais difícil aqui dentro. Passou um filme. É, desculpa. Passou um filme, foi. Filme gigante, né? Filme enorme. Mas agradeço a Deus por ter feito essa história aqui. Agora uma dúvida só, o que que cansa mais ainda? Que 90 minutos contra um time fazendo catimba, é, claro que você não jogou 90 minutos ontem, mas vamos dizer que tivesse jogado. Contra um time fazendo catimba, você tendo que correr pra caramba, ou o último dia no clube? Você tem que ficar, mano, o dia inteiro com a galera, a galera quer muito você, eu sou um funcionário, eu te amo aqui. Eu vi fila de torcedor pra tirar foto com ele aqui, mano. Torcedor do clube rival, Douto Moura, os caras com a camisa. E isso é legal, mano. Acho que futebol tinha que ser mais isso e menos guerra, como tem. A galera querendo tirar foto com você, mano, tem que vir fazendo podcast, o que que cansa mais, mentalmente? Jogar, jogar. Porque se pelo menos você, quando você vai tirar foto, você vê algumas crianças muito felizes, você meio que faz o dia da criança. Pra mim não pode ser nada, mas pra criança pode ser, pode ser o mundo pra ela, então é, queria que jogar 90 minutos, é, deve ser muito mais cansativo do que isso. e hoje eu também fiquei bem feliz ali, né, quando eu fui tirar foto, porque eu vi o carinho de todos os torcedores, então pra mim foi maravilhoso. É muito louco, mano. Tinha o pessoal com a camisa do São Paulo, de vários clubes, né. É legal que você é um cara que agrega isso, mano. É importante ter mais isso no futebol, né. É, e até falando nisso, você já tinha parado pra pensar nisso, de olhar essa proporção, cara, que tu tomou. Porque antes, tu sempre foi idolatrado por nossa parte, pela torcida do Palmeiras. Mas hoje, é, teu nome é um nome no mundo, aonde você vai, a galera quer tirar uma foto com você, a galera quer conversar com você. Já parou pra pensar, assim, nessa proporção toda, cara, do que você tomou, que em tão pouco tempo, né, o quanto que você cresceu nesse sentido? É, eu não, não ligo tanto pra isso, né, meu pai fala que eu não sei a dimensão do meu nome, de quem eu sou, mas porque eu fico, eu fico muito tranquilo, né, questão a tudo, em todas as coisas que acontecem, mas eu sei que, eu sei quem eu sou também, sei quem, quem eu fui, e eu agradeço a Deus, por ter me, me feito assim, ter, ter colocado essas coisas na minha vida, e eu fico muito feliz, né, de saber que, e tinha torcedores do outro clube que queriam tirar foto comigo, é, uns gostam, outros não, mas eu fico muito feliz, e espero fazer a liga de todos. E o Mosaico ontem? Como é que foi a reação, a hora que tu subiu lá, e viu que tinham preparado tudo aquilo pra você, cara? Pô, me emocionei bastante, né, porque, tava ali, né, até logo também, tinha a comemoração que eu, que eu fiz também, onde eu, onde eu já pensava em fazer ela, e, e eu fiz, né, naquele jogo, no jogo onde eu voltei, e, foi muito feliz, e, e pude ver, pude ver aqui no Mosaico, e agradeço bastante a torcida. E, e assim, cara, a gente sabe que, o Mosaico, tudo ia ser, muito mais do que foi, tem as regras da Comebol, né, a Comebol tem o estádio para um dia dos jogos, mas, a galera, você merece muito mais, não que tenha sido ruim, foi muito legal, mas, dentro das limitações que poderia, mas, o que eu fiquei sabendo, que a galera ia fazer, era algo absurdo, assim, que eu acho que poucas pessoas tiveram, e, mas, o que mais importa é energia, irmão, tu sentiu energia, a hora que tu sai ali, e a gente até preocupado, você tinha se machucado, eu já estava ali na central, cara, acho que não teve uma pessoa que não levantou para aplaudir você, nesse caminho todo aí, mesmo que o jogo não estava ganhando, mas deve ter sido ali, você deve ter chorado, o percurso inteiro, né, cara, é uma sensação que, eu não sei como é que é, mano, nunca vou ter na minha vida uma sensação dessa, mas, deve sentir uma energia muito forte, né, é muito, muito feliz, assim, importante ver que todos aplaudiram, né, e depois eu desci já ali para o vestiário, e chorei bastante ali, porque, sabendo que era o meu último jogo, e, o time ainda não estava, não estava ganhando, né, mas, ele eu tive que sair naquela hora, mas eu fiquei muito feliz, pô, por tudo que, por tudo que o Palmeiras fez na minha vida, e a torcida também. Cara, é, a gente relembra tanta coisa, tanta coisa que você passou aqui, e um detalhe curioso, que até falei para ti antes de a gente começar a gravar, né, é, eu nunca tinha visto você chorar, até essa semana, essa semana eu vi duas vezes, né, tive a oportunidade de ver você chorar por duas vezes, uma na despedida que você organizou lá, tal, e, e ontem, na hora que você entrou, que você viu o mosaico, você desabou em prantos, tal, como que tu faz para manter essa frieza toda, para tentar deixar essas coisas de lado, para não te afetarem tanto, saber o momento de, de demonstrar a emoção, o momento de segurar a emoção, de conter, porque é como a gente sempre fala, né, tu é muito novo ainda, tu vai fazer 18 anos. É, eu sou um garoto muito tranquilo, né, como eu falei, e, não sou muito de chorar, não choro muito diferente do, do meu pai, né, da minha mãe, da minha irmã também, que são, são muito emotivos, mas, foi uma coisa que, que eu criei, dentro da, da minha vida, que, eu tinha que ter, tinha que ter essa mentalidade, tinha que ter essa cabeça de, de ter que meu coração gelado, meu coração, realmente, em pedra, porque, eu sei o que vai acontecer na minha vida, eu sei o que, as pessoas que vão me atacar, eu sei as pessoas que, que vão torcer por mim, e, eu não posso deixar nada me avalar, né, mas, quando, quando eu vi o mosaico, eu vi que era a torcida palmeirense, eu vi que, que era realmente a minha família, eu não, não consegui me, me conter, dentro do, dentro da, da nossa entrada ali no, no jogo, e, foi onde aconteceu também, na minha despedida, né, onde, eu estava realmente, abrindo meu coração, para as pessoas que estavam lá, que eram, que eram meus companheiros, a comissão técnica, as pessoas que estão próximas comigo, né, que são os funcionários, então, é, é, onde eu fico, onde eu abri meu coração, e, onde eu realmente, me estressei para vocês, que realmente, era minha família, né, e, foi muito feliz, e como eu falei, né, sou um garoto muito tranquilo, e, não posso chorar com muitas coisas, porque, isso é sinônimo de fraqueza, então, eu fico, fico me mantendo, mantendo bem firme, com os pés no chão. Falando em chorar, Luizão, é, a gente está gravando na sexta, ainda não foi a final da Champions, a gente não sabe se o Real vai para o Mundial, mas pode ir, e o Palmeiras também pode ir, e aí sim, eu vou chorar, mano, se tiver que jogar, não, não ri não, velho, não ri não, mano, que eu vou te mandar um direct, se acontecer isso aí, irmão, tá ligado? Eu já falei, eu senti isso aí, o Dudu, quando jogou pelo time da Arábia, quase jogou contra nós, pelo Aldo Reio, porra, eu falei não, mano, e aí, agora tem essa possibilidade, tomara que aconteça isso, né, porque senão que a gente chegou lá, e tomara que o Real chegue também, mas é, você não tem que pensar nisso ainda, mas é uma sensação estranha, mas você já parou, mas você já parou para pensar na sinuca de bico que vai ser isso aí? É claro que os rapazes estão falando. Não, porque assim, não, mas pelo seguinte, a gente fala assim, putz, a gente não gostaria de enfrentar ele, mas se não enfrentar ele, vai ser o Mbappé, meu filho. Não, prefiro muito mais o Mbappé, que vai ser, a sinuca de bico que vai ser, não tem problema, não, com todo o respeito tem Mbappé, mas não dá, não tá louco, se esse moleque faz um gol aí e a gente perde, eu vou chorar a vida inteira, mas não pensa nisso, a resposta é que ele tá jogando em você, não, mas você tá certo, a camisa é que você, e mano, o Real Madrid tem uma relação boa com a gente, mas você entende o torcedor, o torcedor fica. Se torcedor vai ficar, se isso acontecer um dia, o torcedor vai ficar, pô, era a atleta nossa, foi pra lá, e aí, mas, é o que eu falo, eu agradeço, muito ao carinho de todos os torcedores, e, vamos ver o que vai acontecer, né, amanhã, final, e, vou ficar de casa lá torcendo, esperar o sorteio, pra ver quem a gente vai pegar aí na, na liberta, e, se Deus quiser, vamos passar esse campeão aí de novo. Isso que é legal, né, mano, ele, quem a gente vai pegar, agora tem meu negócio, vai que a gente não ganha, e Deus me lhe não aconteça, mas vai um rival, aí também, aí vai ser divertido, aí vai ser divertido, vou pra Madrid, dar um beijo nele e volto, dentro desse tempo aqui, você cultivou diversas amizades, você teve diversas parcerias, e, tem duas que eu sei que, talvez vão ser muito sentidas pra você, né, o Luiz Guilherme, por tudo que vocês conviveram, desde os 11 anos ali, a dupla da base, que, aterrorizou muitos times por aí, e o Murilo, agora no profissional, que foi um, parceiraço seu, como é que foi a despedida, desses dois caras? A gente ficou bem de boa, porque, já falei pra ele, porque as férias, bate muito bem, né, tipo, quando a gente estiver jogando, eles vão estar de férias aqui, quando a gente estiver de férias, eles vão estar jogando aqui, então, eles vão lá, eu vou, eu vou vir pra cá, o Murilo, o Murilo vai lá, levar a mulher dele, o Guilherme vai lá brincar comigo, então, e a gente sempre conversa muito, né, a gente conversa muito no WhatsApp, então, não é uma coisa que a gente vai perder o contato, assim, a gente vai ficar sempre se ligando, é, resiando, igual acontece com o Danilo, a gente brinca, brinca bastante, eu converso muito com, muito não, a gente conversa bem, assim, com o Danilo, então, é, espero que, espero que eles possam ter uma carreira maravilhosa aqui, e, se Deus quiser, que os dois realizem a sua vida deles. E outra coisa, Luizão, que acho que é uma pergunta da torcida inteira, ontem, foi escalado contra o São Lourenço, o Hendrick, o Luiz Guilherme e o Estevam, isso aí emocionou muita gente, assim, eu mesmo na hora, que eu estava até no clube social lá, quando eu recebi, eu falei, mano, eu não sei se foi proposital, acredito que tenha sido, não sei se, se em algum momento vocês falaram, mano, escala no S3, que a gente precisava jogar titular uma vez, porque a gente fez a base junto e tal, tudo bem que eu acho que o Estevam, jogou menos com eles, tipo, vocês falaram duas, três partidas, né, é, não teve muita fluência, mas foi muito legal de ver, mano, foi alguma coisa que vocês pediram, foi ideia da comissão? Não, a gente sempre foi treinando, a gente treinava junto, né, a gente treinava junto nos times ali, e a gente conseguia treinar bem, nós três juntos, a gente treinava bem, treinava sempre se esforçando bem ali, e acho que o Abel entendeu, né, o momento que nós três estávamos, ele pôde colocar, colocar a gente, parece que eu fiz um gol, com a assistência do Guilherme ali, infelizmente, o goleiro rebateu, ou, então, fiquei muito feliz também, né, e quando a gente soube que a gente ia jogar junto, a gente ficou muito feliz, brincou nós três também, né, e, foi muito bom. Foi muito bom, mano. Qual vai ser a maior saudade que vai ficar pra você? As amizades, né, as amizades que eu criei aqui, como eu falei na Zona Mistão ontem, o de menos é todos os jogos que eu fiz, os gols, assistência, vitórias, derrotas, é, isso vai ficar pra trás, e, o que realmente vai ficar junto comigo é, é as amizades, é o que eu construí dentro do Palmeiras, e eu fico, fico muito agradecido a Deus por, por ter colocado uma equipe maravilhosa na minha vida, e, que o que Deus faz na minha vida é impressionante. Rolou uma homenagem pra você com as taças ali, que você conquistou, né, desde a base até o profissional, tu tinha ideia de que era tanta taça daquele jeito, cara? Tinha. Abotaram todas as taças pra tirar foto. Trouxeram, trouxeram as taças dele pra, pra fazer a despedida, presidente foi, vice-presidente também e tal. Falaram que era todas as taças, aí eu, que é da, desde a base até o profissional, pude, pude ganhar muito. Algumas, né, até algumas ali. Olha, essas homenagens que vocês fazem, eu falo vocês porque eu não participo do processo, mas são bem legais, mano. Sério mesmo. É legal porque mostra, né, toda a relevância do trabalho, o reconhecimento por toda a trajetória do atleta aqui com a gente, e ainda mais ele que é uma cria da academia e representa, né, um fortalecimento depois de um ponto de virada no nosso trabalho de básica. Não tem como, né, quantos outros não vêm depois dele, depois do Luiz Guilherme, depois do próprio Estevam, agora que também é outro que tá aí, né, despontando e que também tem trago muitas alegrias pra torcida, mas é, cara, até faltam até palavras assim nessas horas. Você vai se emocionar? O Luiz, ele sempre faz o convidado se emocionar. Não, é difícil, é difícil. Então ele fica fazendo vocês se emocionarem. Não vou, cara. Só que hoje ele vai se emocionar. É, eu vou fazer um corte com ele. Não, e hoje é uma versão pocket, porque é de fato só uma despedida, né, um até logo como a gente fala. Ele veio aqui dois meses atrás. Cara, a gente recebeu, igual da outra vez, né, 185 perguntas pra você. Isso aqui é pra você ter uma ideia do carinho que a galera tem por você, assim, 185 foras que o pessoal filtrou, porque tinha repetido, nomes repetidos, né. Então, agradecer de coração mesmo. Todas as pessoas que mandaram perguntas pra gente, hoje eu vou abrir uma exceção, não vou conseguir fazer as perguntas de vocês, né, pelo fato de ser uma despedida do Hendrick, mas agradeço mesmo a participação de todo mundo, que sempre manda perguntas pra gente no Palmeiras Cast. e jogo rápido contigo. Um gol inesquecível. Fizeram muito essa pergunta antes, não respondi nem ouve, porque eu falava de todos os gols, né, todos os gols pra mim foi inesquecível. Mas não tem nenhum, assim, que você fala, esse aqui é especialzão mesmo pra mim. Ah, meu primeiro profissional. Primeiro como profissional. Um jogo especial. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo. E um título marcante? Primeiro brasileiro. Primeiro brasileiro. Você tem a nãoção que daqui, daqui cinco anos ele vai responder, final da Champions contra o Thiago. tudo bem, daqui a cinco anos é outra história. E pra gente poder encerrar, Hendrick, Palmeiras pra você, significa o quê? Eu sei que eu já te perguntei isso, mas... A palavra que vem na minha cabeça sempre que fala Palmeiras é gratidão. Uma comida. Muda um pouco. Uma comida. Parmegiana. Uma sobremesa. Açaí. Um restaurante. Eu tenho que acabar meu açaí, velho. Com açaí, cara, acabou de... A propósito, falaram que tem que acabar o açaí, eu ia te falar. E a cadeira, chegou? Chegou uma. Oi. Não mandaram? Olha só. Mas já manda ela desmontada já pra Madrid. Bom saber. Bom saber. Manda o carro pra mim, pô. Eu vou fazer 18, né? O carro já vai ser sorteado agora no aniversário do Palmeiras. Aí, ó. Já pode ser, quem sabe. Boa. Deixa eu convidar o pessoal, então, pra gente poder fazer o encerramento. Agradecendo ao Hendrick. Boa. Cadê a listinha aqui dos sócios? Vamos lá. A Marisa Elias, Flávia Pereira, Marco Antônio, Alex Charles, Evandro Almeida, Alexander Cassandrini, Ana Carolina e Bruno Azevedo, Vânia Langer, Rafael Lira, Emily também tá por ali. Podem entrar todos aqui, vão todos ali pro lado do Hendrick, por favor. E repetindo aqui, Hendrick, a homenagem que lhe foi feita. Ah, quer falar embaixo? A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao atacante Hendrick pela dedicação e pelo amor demonstrado ao clube durante os mais de sete anos em que vestiu a nossa camisa. Campeão em todas as categorias de base e também no profissional, você é mais do que uma referência para os jovens do Centro de Formação de Atletas do Palmeiras. Você é um exemplo e uma inspiração para todas as crianças que sonham em jogar pelo Verdão. Os seus laços com o maior campeão do Brasil jamais serão desfeitos. Afinal, não importa onde esteja, você sempre será uma cria da academia. A família Palmeiras lhe deseja sorte em seus próximos passos profissionais e já aguarda com ansiedade pela sua volta pra casa. Assinado pela presidente Leila Pereira. Boa, palma pra ele. Aí eu te entrego a placa. E, cara, aí, de forma pessoal, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você, pela sua família, né? Nunca neguei. A gente sempre se deu muito bem. A gente sempre teve uma relação muito legal. E como uma voz que narrou seus gols durante tantos anos, né, cara? É como se um pedacinho meu estivesse indo embora. Parece estranho, mas é como se um pedacinho meu estivesse indo embora, cara. E confesso que eu tô esse tempo todo enrolando também. Igual você ficou assim, vai cair a ficha e tal. E essa semana mesmo que eu fui olhar e falei assim, caraca, meu, ele... Ele tá indo mesmo. E de coração, cara. Toda sorte do mundo pra você. Brilha, que é o que você mais faz, da melhor forma possível. E continue sendo esse garoto que você é. Tranquilo, iluminado, aproveitando as boas oportunidades. Porque o mundo é seu, cara. E você vai conquistar muita coisa. Isso a gente não tem dúvida. Pessoal que tá aqui é a melhor prova disso. Todo mundo veio por sua causa. E eu só tenho que te agradecer por todos esses anos. E pra mim é uma honra poder ter a minha voz nos seus gols por tantos anos. como eu pude ter. Espero que saia tudo pra ti da melhor forma possível, cara. De coração mesmo. É nóis. Obrigado mesmo. Jogador. Nós, hein? Tá ligado. E quando tiver de férias, volta a visitar a gente, cara. Vou visitar. Você tá me devendo um X1, não esqueci, não. Pô, esse X1 não vai sair, não, parceiro. Vai sim. X1 no sintético? Só COD. Vai sim. Eu vou aprender a jogar esse jogo aí também. Vou aprender a jogar esse negócio aí. Com a futuri? Eu vou aprender a jogar esse negócio aí também. Dá uma massa ele aí. Vou aprender a jogar esse negócio aí. Aliás, eu sou técnico da Laude, que você acompanha, mano. Eu tô ligado. Então, tô ligado não, mano. Você precisa mandar uma mensagem pra nós, mano. Os moleques são teu fã lá. Você é amiguinho do Coringa? Eu fui lá. Eu já tirei o Coringa do time já, velho. Eu fui lá, vocês perderam. Mas eu não tava ainda. Não, não quer dizer que a gente vai ganhar agora, velho. Tá vendo? O professor chama na responsabilidade, tá vendo? Tá dizendo que agora vai mudar as coisas. Senão você tem que sair do futebol. Não, mas é isso. A gente agradece ao Hendrick. Cara, de novo, toda sorte pra você. Palmas pro Hendrick. Forte reduzida, despedida da cria da academia, que a gente espera em breve ver de volta. É um corte isso. Aqui, né, no CT, brilhando com a nossa camisa, mas que com certeza vai brilhar muito. Lá no Real Madrid vai brilhar muito também na seleção brasileira. Sabe que você já tem uma meta já, né? 2026 é logo aí. Quanta resposta os caras te dão. Deixa o moleque, eu quero nem ganhar a cadeira ainda, velho. Barril, velho. Eu não ganho nem a cadeira que você prometeu, você fica pedindo já a Copa. É, mas é que essa depende muito mais dele, né? Eu confio, eu confio. O que tá no controle dele, eu garanto ali de apostar. Mas é isso, a gente agradece o Hendrick. Hendrick Felipe Moreira de Souza, atacante. Que agora vai brilhar no Real Madrid. Palmeiras Cash se encerra por aqui. Um grande abraço a todos, até a próxima e avante palestra. Valeu! Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.